E aí, eu sou o Ninho, sejam bem-vindos de volta a Dismantle Doomsday. Bom, vamos continuar nessa gameplay aqui. No último episódio, a gente matou os boys. Os quatro boys aqui, os corpos nem estão aqui mais. É assim mesmo, eu acho. Então, agora a gente tem que prosseguir. Acho que é por aqui. E... E, né, velho? Até o míssil ali, acho que já é o finalzinho. Então, vamos com calma, né? Vamos com calma e na tranquilidade, porque... Se não, dá ruim. Olha, tem um bichão ali. Pegando... Ah, tá. Cutscene, já consigo ver o dispositivo, não sei o que. Oh, míssil balístico. Vamos vasculhar aqui. Opa, 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 caixa de munição. Reabastece os usos de seus itens secundários de quaisquer. E de quaisquer ferramentas de uso limitado, como arma de fogo. Nossa, mano, é muito da hora. Meu amigo, muito bacana isso aqui, velho. Vamos caçar aqui dentro, ver se tem mais coisa. Nada aqui, nada... Pera, o que tem aqui tem tempero, eu acho. É isso. Temperinho pra nós. Ah, é. Deixa eu mostrar uma parada pra vocês aqui. Agora, material. Cadê, cadê, cadê? Ouro. Olha quanto minério de ouro eu já tenho. De tanto ficar fazendo, de fazendo barra de ouro na... Nas máquinas lá da casa. Porra! Tudo isso? Vou até lá. Agora, de uma vez. Já aproveito e já mostro se já... Se já tá no esquema ou não. Tá fazendo ainda umas... Umas barras de ouro aqui ainda. Mas, ó. Olha a quantidade de... De minério, velho. É muita coisa, cara. Deixa, ainda tem mais três barras pra fazer. Tá tranquilo. Vamos voltar lá agora? Pra... Fazer essa paradinha. Tá, agora. Só vamos... Fazer essa caixifra de munição. Vamos ver. É, tá. Um uso deve ir a... Deve ir a dois usos. Ou mais. Eu não sei... Não, nem inventário não. Melhorar o equipamento. Tem mais. Tá. Aço e cerâmica. Vai pra dois usos. Titânio e conta de mano. Vai pra três usos. Ah, bom, pô. Bom demais. Vamos botar aí que o cara tá com o fuzil. O fuzil tem oito balas. Ou ele tá com a doze, que tem doze balas. Aí, cara. Ele gasta... As vinte munição que tem. Aí usa a caixa e repõe as vinte munição. Que maravilha. Isso é maravilhoso, pô. Nossa, muito forte, cara. Muito forte mesmo. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Tem um... Uma... Estrada quebrada ali. O que que é isso aqui? Área da Força de Segurança Estadual da Ilha. Nível de acesso... Preto necessário. Tá. Deixa eu vir pra cá pelo cantinho. Tem... Temos duas trufas aqui. Pô, nessa delícia aqui tem uns bons itens, velho. Os bons itens mesmo. Ah, beleza. Dei a volta. Vem, então. Que eu vou descer o cacete em vocês agora. Seus bostas. Você também. Você não vai escapar de mim, não. Vou perder as esperanças. Aqui temos uma cadeia, né? Uma prisão. Isso. Corre pra cá, seu trouxa. Ah, acabou que ele fugiu ainda. Ah, tá bom. Tá bom. Isso, mais um. Belezinha. Não parece que essa prisão está ligada ao laboratório de pesquisa. Tá. Tá. Aí, aqui temos paradinha. Essa luz é... Deve ser do laboratório. Eu sei lá, velho. Porque tá à noite. Não era pra tá... Ah, não. Não falei? Eu vou até vir aqui. Tem que ver que horas que são, velho. Como é que vai fazer pra ver as horas mesmo? Vamos ver aqui. Ah, não. São cinco. Já vai amanhecer. Não vale nem a pena dormir, não. É, pedra de tempo. Tá, nada aqui. Ah, procurar, né? Procurar que é o melhor que a gente faz. Ainda falta uma conta de mana. Isso. Uma conta de mana, não. Um órbito de olho azul. Isso porque... Não chegou a nova DLC ainda. Tô na expectativa, cara. Acho que vai ser uma DLC maneira. Vai adicionar mais uma parte do mapa. Vai adicionar um monte de patch. Só que eles não anunciaram ainda não. Bom, eu acho que não, né? Porque da última vez que eu vi, não tinha anunciado, não. Agora eu tô na guarda. Da próxima DLC. E do próximo joguinho deles. Parece que é o mesmo estilo. O míssil não está longe. Falta pouco. Complexo de pesquisa e desenvolvimento 3 irmãs. Área de lançamento. Até esqueci o nome do jogo, velho. Tinha lembrado dele, mas ali, ali, acabei esquecendo. Que bosta. Tá, vamos subindo aqui, né, velho. Tem coisa pra pesquisar. Coisa pra vasculhar aqui. Ah. Só... Só aço. É, quem diria que um dia chegar ao ponto de eu falar é só aço. Nossa. Se for uma trabalheira gigante, hoje é só isso. É, mano. As coisas são como são. Exatamente. Não, por ali, finalmente. Mas como desativo algo tão grande assim? É, jovem. Aqueles dutos cinzas parecem bem frágeis. Destrua os dutos de lançamento dos mísseis. Já foi um de quatro tubos. É isso? Espera. Aqui a gente vai usar um truque índio. Chamado... Usar o ímã pra pegar os recursos. Tá, aqui pra cima não tem muito mais coisa não. Ai, mano. Eu fico maluco, velho. Hum, tá. Usar isso. Muito bom. Falta mais um cabo. Por que que tava um destruído já? Não faço ideia. Ih, rapaz. Olha o bicho vindo. É, já foi. Ele veio, mas não foi o suficiente. Peraí que tem um monte de bicho aqui pra baixo aqui, velho. Vamos dar limpeza aqui. Pelo amor de Deus, né? Falta de respeito essa comigo. Meu irmão, dá uma seguradinha aí. Rapidinho, tá? Rapidinho. Só mesmo Pra mostrar que aqui você não manda em nada. Tá? Não fique gritando, não. É. Peraí que tem mais coisa pra cá. Ah, aqui provavelmente deve ser a saída. Abriu o mapinha. Porque depois eu ainda vou ter que voltar lá no subterrâneo. Lá no Underworld. Pra pesquisar mais coisas. E como é que eu vou chegar ali, velho? Talvez por cima dessa... Não. Porque aqui tá quebrado. Eeeh, merda, hein? Arma laser. Espada laser. Dependendo do que vier na próxima DLC, velho. Nem vou trocar espada laser, não. Ela é muito forte, velho. Ela é muito forte. Como o material agora pra mim não é mais... Algo... Que eu não posso viver sem. Uh, maravilha. Mais uma receita. Limite de construção. Ah, tá bom. Não dá mal não. Já vamos fazer ela. Depois tem que ir lá pegar a minha plantação, velho. Esquecendo disso. Silvestre e ovo. Vitamina de Amor à Ártica. É isso. Maquinhosão de limite de construção, filho. Isso é bom. Quer dizer... Mais ou menos. Mais ou menos. Agora que já amanheceu, vamos já terminar porque... É isso. Destrua a ogiva do míssel. Deve estar do lado do outro lado. Ué, não está não? Ah, tinha um outro tubo aqui. Contou lá, mas... Dia 82. É, é, mano. Ela tem que também acabar de opar. Nossa, tem uma porrada de coisa pra fazer. Ó. É... É um pedaço de mana gigantesco. Isso poderia causar o apocalipse se detonar. Deixa com o pai que o pai tá on. Nossa, olha quantos XP eu ganhei, velho. Meu amigo. Muitos XP. É, porque ele destruiu o míssel inteiro. Cada parte do míssel devia ser... Diferenciado. Mú. Olha quanto material. Nível mínimo de ameaça de risco biológico. Quarentena encerrada. Retome suas atividades normais e tenha um bom dia. É, né, velho. Isso aí foi o finalzinho, mas... Só que não acabou ainda. Entre. Entre no depósito de drones da base... Nossa, é? Deixa eu vir pra cá. Daqui eu... Uf! Dou aquele rolamento. Tranquilo. Tomara que o outro lado não tenha sido destruído, né? Porque senão eu nunca mais vou conseguir entrar aqui. Vamos ler. Você tem certeza que os cálculos de trajetória que a gerença passou estão corretos? Porque eles apontariam para a atmosfera superior. É, meu irmão. Porque eles queriam explodir... É, a bomba lá... É, a bomba lá... Lá em cima. Porque eles são os merda. Correndo pra cá. Isso aí. Muito bom. Me respeita. Me respeita. Vai vir correndo... Ah, meu irmão. Me respeita. Tá achando que isso aqui é bagunça? Baderna? Hã. Temos como descer aqui agora também. Mas calma. Calma, calma, calma. Vamos ver o outro lado. Ah, o outro lado tá inteiro ainda. Então, provavelmente ainda dá pra... Pra subir. Pra pegar aqueles bichos lá. Deixa eu ver. Ah, dá, ó. Tá inteiro lá. Beleza, então. Tava preocupado. Tava começando já a pensar aqui como é que eu ia fazer... Pra matar aqueles bichos depois... Que... Tudo ocorresse. Depois que eu resetasse a antena. Só isso? Só o materialzinho mesmo? Aparentemente é. Beleza. Então, já fizemos isso também. Já, mais um materialzinho. Essa DLC é muito boa, cara. Essa DLC foi excelente. Eu gostei, hein. Vamos vir pra cá agora. Aham. É melhor checar... Não sei o que. Qualquer coisa de valor antes de ir embora. Triangulação de torre de recepção. Você não só sobreviveu aos desafios do arquipélago secreto, mas também impediu uma catástrofe nível global. Há outro drone próximo que pode levar você de volta à ilha para terminar suas pendências. Triangulação de torre de conexão receita. Eu não sei pra que serve isso, não, velho. Ah, tá. Esse aqui foi o coisa. Beleza. Temos bichos aqui. Depois eu vou voltar aqui pra limpar tudo isso aqui. Vou fazer também no Underworld. Vou botar abaixo aqui no lugar. Pegar tudo quanto for material possível. Porque não tá pra brincadeira mais. Aí quando chegar a DLC dos pets, meu irmão, eu já vou estar baloso. A não ser, claro, que seja lançado amanhã, no caso. Mas eu acho que não. Vamos ver. O míssil ficará em um estado inerte. Podemos ativá-lo e lançá-lo remotamente se precisarmos. É, vocês são um bando de corno safado, rapaz. Vocês são corno, rapaz. O problema de vocês é que vocês são corno. O corno da Gaia é mole ainda, seus merda. Vambora. Usar. Agora, finalmente, provavelmente eu vou ter acesso a parte do mapa que ainda não tinha da coroa. Depósito do suprimento aéreo no campo das sebes. Onde é que é isso? E não. É, então ficou faltando um lugar pra eu conseguir acessar lá nas coroas, velho. Que é aqui. Como raio eu vou chegar ali? Eu não sei, não. Eu sinceramente não tô ligado. Mas nada do que uma pesquisa boa na internet não nos fale. Isso aí que isso aí é besteira. Tá, é. Não foi o que eu pensei pra onde eu iria. Eu pensei que ia vir pra cá. Mas, na real, eu só voltei pro mesmo lugar. Mas tá tranquilo, né, velho? Tá tranquilo. A DLCzinha aí foi chique, bacana demais. Agora, eu vou entrar meio que em um hiato, né, cara. Pra esperar a próxima DLC sair. Pra, então, terminar se não tiver mais nada, né, de conteúdo. É, tá bom. E bom, vocês podem perceber ali que eu tava quase encerrando o vídeo. Sabe? Aquelas considerações finais e tal. Só que aí eu me lembrei que eu esqueci de mostrar isso daqui. Eu acabei não mostrando o que eu fiz. Acabei fazendo isso daqui, ó. Que foi o que a gente ganhou de recompensa por terminar a DLC. A triangulação da torre de conexão. Permite viajar rapidamente a qualquer torre de conexão ativa ao usar os ícones do mapa do menu de pausa. Eu tenho que inventar e instalar os transmissores de triangulação de fogueira. Pra permitir a viagem às fogueiras das áreas. Ou seja, eu tenho que ter a bagulha lá que a gente ganha no Underworld. Pra fazer a viagem rápida entre as fogueiras. Ninho, como assim? Meu jovem, vai que a gente tá, sei lá. Vou andar um pouquinho aqui. Não muito, é só pra ilustrar mesmo. A gente tá aqui. Certo? Pô, você quer ir pra alguma fogueira. Ou pra alguma torre. Só que aí você... Pô, não queria ter que voltar até lá. Vai que você tá aqui no posto de gasolina fazendo alguma coisa. Ou não tá em algum lugar. Cê, meu irmão. Cê só faz aqui, ó. Vamos ver pra um lugar bom pra gente vir aqui. Aqui. Aqui tá bom. A gente vem aqui, ó. Viaja rápido. Aí. GG, pô. Agora eu posso viajar pra qualquer lugar que eu queira rapidamente. Através do mapa. Por causa das fogueiras. Nossa, muito bom, cara. Muito forte. Tá doidão. Isso é incrível. Cara, as recompensas de final são muito boas, né, velho? Primeiro foi a triangulação de fogueira. E agora isso? Nossa, muito forte. Muito forte mesmo. É sem condição de falar que não é, cara. É ridículo de tão forte. É verdade. Vai ser fácil agora pra viajar. Lá no Underworld. Mais tranquilo também. Mas é isso, né, Javi? Então, agora sim. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Volto ao desmantel. Quando a DLC chegar, não importando qual série de jogo eu esteja fazendo, ela vai parar pro desmantel voltar. Porque desmantel é um jogo que eu gosto bastante. Gostei muito de jogar até agora. Vou agora, enquanto espero a DLC sair, vou upar o máximo que possível pra pegar as skills. E vou também terminar de fazer a coroa. Vou terminar de explorar o Underworld. Vou terminar de explorar o arquipélago lá maluco também. Da outra DLC. Pra conseguir ficar tranquilão. Já vou até vir pra cá. Porque aqui já vai me adiantar. Quando eu for lá para o Underworld. Bom, mas então é isso aí, né, gente? Muito obrigado por terem me assistido até aqui. Se tiveram gostado, deixa aquele like. Deixa aquele comentário pra ajudar e moralizar o esquema. Até a próxima. Valeu e falou!